Pode ser o começo de uma noite pesadilheca Não, não está adelantado Nenhuma que está me pedindo, velho Isso! Eu estou imaginando o jogo da volta, rapaziada Hoje vamos ter cambalota, cara Vocês estavam bem-vindos ao Smart Noches Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube E hoje eu vou trazer as melhores reações sul-americanas Reagindo a essa massacre Do Palmeiras contra um Pereira aqui Pobre, né? Pobre Pereira, mano Vai lembrar sempre isso Muito difícil, foi um show, humilhação Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os canais que vamos trazer agora mesmo Canais recomendados, tops demais É assim, está na semifinais já Já está na semifinais É um favorito para ganhar Deixa seu like, inscreva-se lá Se não há mais a dizer, vamos lá com tudo, mano Casi 23 minutos Dará a la hora do inteiro Penal para Palmeiras Allí vai Rafael Veiga Gol Veiga, seleção Gol De Palmeiras O surdo cruzou o tiro A esquerda contra o caño De Aldair Quintana E aos 23 minutos Palmeiras se põe a ganhar 1 a 0 Ante o Deportivo Pereira Não sei, os partidos cambiam Para mim Pode ser o começo de uma noite Pesadilheca para o local Pesadelo para Pereira Quintana Quiere ser el héroe de la noche de Pereira Veiga Oh, hijo de puta Colombiano Puta, que cerca estuvo A isto A isto A isto Rafael Veiga La puso no rincón Ojo que Quintana acertou E estuvo a nada A nada Mortificado Xenovia Vásquez Por el mal cálculo E la posterior falta Palmeiras 1 Nada para Camila Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Isso así Que hijo de puta Em cima da linha Também é pênalti Vou falar o verde Opa Quase O gordo Pegou Esse goleiro pega Olha lá O Veiga não chutou a bandeirinha Não pode Não chutou Até brincou Né mano Esse é dado Foi uma palhaçada Né mano Cadeira Isso é louco Não tem gente Rafael Veiga Vai ao gol e salvo árbitro La pérdida Pegou Do Veiga Quase que ele pegou Porra Quase que o goleiro pegou É gente Nem pra Zicadeu Nem pra Zicadeu E agora eu vou falar pra vocês Vai começar a brincadeira do Palmeiras agora Hoje vai ser pegado Vai ser pegado Caralho E aí na pobreza Mateu Olha a pássia Vizca Vá para Palmeiras Rafael Veiga É gente Acercaira Viene a pelota para Roni Roni que tocou está Gol Offside Estava penitas adelantado Marco Rocha Depois do gran passe de Roni Lo habían atendido Rafael Veiga Entre cuartos de cancha Cobrada a Marco Rocha Uma suposta tarjeta roja Que reclama também A agenda de Racing Gol de Palmeiras Marco Rocha agora A sonrisa Con delay Para marcar o tanto Apresenta o gol Temendo enganche A tocan atrás Fue puta gol Fuera lugar Bien Respira Magic boys Apresenta o gol Gol de Palmeiras Anulado Vamos a ver a repetición Vamos a ver a repetición Se está adelantado O no O parcero No Mierda No No Não está adelantado Já estava Não Mierda Não está adelantado Fue puta No Depois disso Nem ligou mais Não está adelantado No No Meu Deus Mangou do Marcos Rocha Não estava nada Não estava nada Não estava nada O chefe Teve VAR ainda Nossa Você vê A Comembau É palhaçada O Oh Ah não PORRAGO DE NOVO Caralho Que isso Ah Bandeirinha 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 Mas sinceramente Impedimento Eu não vi impedimento Nesse ano Se não Velho Bandeira levantou Bora ver agora Um replay Que agora Que eu vou mostrar A previsão Ah Estava impedido É porra Nenhuma Estava impedido Velho É de novo Velho É de novo No cantinho Por pouco Não é No cantinho Por pouco Não é Nossa Goal Repedido Repedido Ixi Que golaça Chega Começou a puxar para o meu veio Nossa Nossa Mais uma triangulação Juan Domingo Marcos Rocha Ah não Ah não Ixi Gol do Palmeiras Caraca 2 a 0 Marcos Rocha Gol legal Estava bem atrás O cara Legal 2 a 0 Palmeiras Que gol Atrás Rafael Beig É um golaço Um golaço Que chivazo Parabéns Marcos Gol De Palmeiras Que acaba de construir Una obra de arte Una arquitectura magnífica Ingenieros Del fútbol Los que tocaron la pelota Desde la derecha A la izquierda Hacia el centro Y terminó Con ese toque delicado De Mike Que cierra la serie Esta noche Palmeiras Ya no hay duda El equipo de Abel Ferreira Gana 3 a 0 El 35 No primeiro tempo O melhor dos momentos Inteiros Só da Palmeiras Nossa Que jogada Meu Deus É o chocolate No primeiro tempo Isso tudo no primeiro tempo Os 34 minutos Olha isso Os caras brincam Dentro da área Dos caras Mano Olha Somente aos 34 minutos Assustador A diferença tática O Abel realmente É bizarramente Diferenciado É bizarramente É bizarramente Olha a pressão Já perdeu a bola O Rony já roubou Vai virar a pelada Olha aí A velha virou pelada já Cara Tá de sacerdade Meu moleiro O cara vai logo Moscar contra o Rony Velho Contra o Rony O Rony foi igual um touro Pra pegar ele na bola Meu filho Escuta uma coisa Meu filho Escuta uma coisa Pelo amor de Deus Se o Rony Vem atrás de você Você joga a bola Você joga a bola Pra longe Quando o Rony Vier atrás de você É só um conselho Se o Rony Vier pra cima de você Joga a bola pra fora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se lascar Meu Deus do céu Parece que Com o que é Aqueles bagulho lá Que nós fazia na rua Nossa Bobinho Nós fazia 21 21 Altinha Nós jogava na rua O que é isso? Queira pressionado Sale igual Vai contra o círculo central Manda a bola para o área Rony gol Rony gol Rony gol 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 De Palmeiras Faltava ele O artista do futebol sudamericano Se separou da marca Sobre a direita Recebiu a bola Entrou E pegou cruzado De perna direita O caño Oposto do arco De Aldair Quintana Palmeiras Sepulta qualquer chance De recuperação Del Deportivo Pereira Olha mano Nossa São muito caras Meu Deus do céu É sempre um espaço Caralho Olha o espaço Mano Desse time Eu estou imaginando O jogo da volta Rapaziada O que vocês acham? Qual vai ser o resultado? Para mim acho que Com certeza o Palmeiras vai vir com um time reserva Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha ele de novo Ele de novo para tirar a bola Dando soco Que bola Que isso Olha aí velho Pintou Pintou notificação Parecia que não ia rolar Mas tinha que rolar Pintou notificação de novo velho Para fechar Si já estava classificado com 3x0 Com 4 porra Tá de sacanagem 4 gols fora de casa Literalmente É um jogo Não tem nem o que a gente discutir aqui velho No segundo tempo O Palmeiras administrou Conseguiu Segurar O ataque do Deportivo Pereira Olha o espaço Olha o espaço Olha o espaço O cara ligou O zagueiro para o ataque E ir embora no chão Esse time é muito inocente A gente tem um posicionamento Tecnicamente horrível 4x0 o Palmeiras Esse time é que parece Aquele time que o São Paulo perdeu 13 de julho 9 de julho Nossa Não Nossa Não vai errar O Palmeiras é muito bom Para cobrar penais Isso é muito bom Não vai errar Rafael Veiga Porque hoje tem Gol do Veiga Se tem uma seleção Toma gol do Veiga Quase era Quase era o goleiro Ah não Não tirou Não tirou Não pode Já não pode Isso também é muito mimimi É uma comemoração É uma comemoração É uma comemoração Olha Gelado né E de novo o monstro verde Olha que jogadaça Que golaço Apaga tudo Apaga tudo Não pode Não pode Impedido Não pode tirar esse gol Pode não Que jogadaça Milagre Milagre Porque que jogadaça É um crime Que não seja golo Como joga Irone Não Não Está não Piedade para ser time Piedade Ah Não Não Machucou Não O que vai fazer Nossa Boa Está de sacanagem Já virou festa Virou passeio Não esquece Até o meu irmão Já foi embora De louco É de louco É qualidade Eu vou botar um chapéu Porque eu quero tirar um chapéu Com esse time Eu não tenho que fazer isso Vai colocar o chapéu do Gustavo Gomes O chapéu do Gustavo Gomes É homenagem a esse jogadoraça É um gol Vai ver É É É que tiraram o chapéu Tira o chapéu Hoje é para Androni É É Oitico 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 E hoje Hoje vai ver Camalota Especial Que eu já gravei Porque eu já sabia Que ele vai marcar um gol Com outra pereira Eu já sabia Eu sou vivente Você falou Ele falou Dois dias atrás Você Vai ter bordo gordo Eu vou fazer uma camalota especial Vamos colocar Vamos colocar Depois de falar O que está fazendo Esse time Eu vou colocar a camalota De meu irmão Em homenagem Ao Oni Rústico Oni Rústico É isso Vamos ver É demais Tem que ver com isso O que está fazendo Spoiler A verdade É sacra Até tirou o pé E continua fazendo gols Tudo jogo Gol Gol do Panera Gol do Panera É um Kukles Tim Pim Como sempre falamos Aqui no nosso canal Parabéns ao monstro O que está previstando? O que está previstando? O que está previstando? O que está previstando? Igual legal Igual legal É besteira Faz serviço Mano já É Já está na semifinal E gente Hoje vamos ter camalota Pintou a notificação No seu telefone É conto Rony É conto Rony É conto Rony É conto Rony Ojo pues Porque se acabou La mentira Se acabou La épica E volvimos A nuestra espantosa Realidad Deportivo Pereira Perdiu 4-0 Como local En el estadio Hernán Ramírez Villegas Ante Palmeiras La gente Llenó La gente Hizo la fiesta Pero Pereira No respondió En la cancha Lamentablemente Se cayó Otra ilusión Ya se había caído Atlético Nacional Ya se había caído La Colombia Femenina Con venta de la portera Que tocó echarle gotas En los ojos de Pormelio Y ahora cae Deportivo Pereira Todos sabíamos Que tarde o temprano Nos íbamos a ir De jeta Contra el asfalto Pero estábamos tratando De alargar Nuestras respectivas Ilusiones Pero han terminado Listo Cerremos la puerta Apaguen la luz Se terminó Todo señores Ahora toca ponernos A ver pues A la selección colombiana En las eliminatorias Ojalá no nos decepcione Sería imposible Van seis y medio Al mundial Una apuesta No solo arriesgada Sino aparte torpe Si tú Desde el vamos Ya sabes que Bueno este equipo Me va a eliminar Pues sale a competir ¿Qué más queda? Sale a competir Porque sales metido Atrás Y no solo quedas goleado Sino que pones en disputa Tu mismo honor Y tu misma valía deportiva Entonces yo dije como Aquí que intenta el Pereira Y mientras no lo clavaran Pues digamos que Todos lo apoyábamos Lo estábamos levantando Y decíamos Bueno Pereira Te estamos empujando a esto Y el Pereira era como No pero porque me empujan a esto Esperaba que Palmeiras No fuese tan punzante No fuese digamos Tan preciso En los pases entre líneas Y a Ronnie Elson El gran Ronnie del Palmeiras Que que jugador Difícil de agarrar Pequeñito pero peligroso Entonces penal Para Palmeiras Quien cobra El inexpugnable Rafa Veiga Jugador de selección Brasil También Ronnie Elson Muy informado Palmeiras es que Tiene varios de selección Cobra Rafa Veiga E pues ahí si es muy berraco 1-0 Ese 1-0 El minuto 23 Cambió totalmente Al Deportivo Pereira Ese 1-0 Do comienzo del gol Acabó con Pereira Y también Fala exaltando Al gol de Úsico Fala chiquinho Mas Mas perigoso Muito perigoso Y Veiga también Jogador de selección Una cualidad Técnica Aqueles no esperaban Palmeiras tan Focado Tan letal Nos torneos internacionales Con selección femenina Que fue eliminada Con erro de goleira Da goleira También dice que tiene que clasificar también para el próximo mundial Si no es vergüenza porque clasifica seis selecciones Quase siete Quase siete De la tradición Y por eso mismo Yo digo Sin clubismo Sin ninguna cosa Este time Es favorito Demais Es favorito Demais Quase todo mundo Reconhece Que este time Como juega Sin duda ninguna Sin duda ninguna Sin duda ninguna E é isso Se vocês gostam de nosso vídeo De nosso conteúdo De nossa copilação Lembra muito De deixar seu like Inscreva-se lá No seu canal É muito importante Você poxa E dura muita gente Com isso E até na próxima Lease Obrigado Mostra